Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan, sejam bem-vindos de volta à nossa série Aprenda Arduino. Nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre como ler os sinais analógicos de sensores, como por exemplo a gente viu no comecinho da primeira aula que eu estava utilizando aqui um resistor de luminosidade, um fotorresistor, e ele muda a resistência dele de acordo com a luminosidade do ambiente. Isso é um tipo de sensor analógico, ele tem várias medidas além daquelas de sempre a alta voltagem, o high, ou então nenhuma voltagem, o low, ele tem os valores entre isso aqui. Bom, então nesse episódio eu vou tentar falar muito sobre isso aqui, como ler os sinais analógicos desses sensores, como fazer alguma continha, fazer algumas condições, executar tal coisa, acender tal LED, e a gente vai começar a brincar com LEDs de novo, porque basicamente é o que eu tenho disponível aqui agora, certo? Além disso eu vou mostrar para vocês como ler sinais de um potenciômetro. Eu fiz um programinha muito legal para me ajudar, por exemplo, a regular o potenciômetro do carro, isso aqui é um potenciômetro do meu carro, e ele tem um valor variável dele, é por causa dessa pequena peça aqui que gira e vai aumentando ou diminuindo a resistência do circuito para indicar para o carro qual a posição da borboleta de aceleração, né? Eu tenho vídeos disso aí sobre o carro, mas o importante é a gente saber o que ele faz e não como ele faz, né? Bom, além disso, galera, eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que assistiu o primeiro episódio, eu sei que é um episódio muito grande e é por isso que ele tem na descrição dele lá o tempo certinho de cada coisa que eu vou falando. Então se você já instalou o Arduino, já sabe como mexer nele um pouquinho, você pode pular lá no tempo para ir, pelo menos tendo uma ideia básica aí de como programar o seu primeiro programa, o seu primeiro projetinho, né? Então eu vou mostrar o meu primeiro projeto, é algo bem simples, ele está aqui já colocado na plaquinha, só que não está ligado, né? Porque a gente precisa do potenciômetro e ele vai me ajudar a poder regular o potenciômetro no carro porque o potenciômetro tem que ficar em um local certinho e que às vezes é um pouquinho difícil de conseguir, né? Mas, além disso, nós vamos ver também aqui o sensor de rotação, por exemplo, que é um sensor do carro, ele mede as rotações do motor, né? Para você poder saber essa informação lá no painel. E também, além do fotoresistor, nós temos também um resistor aqui de temperatura. Esse aqui também é de carro, eu não tenho as peças mais para a parte de eletrônica, mas não muda em nada, isso aqui é uma resistência que varia de acordo com a temperatura, certo? Eu vou tentar mostrar para vocês como ela funciona, mas eu vou ter que talvez trazer água aqui em cima da minha mesa, o que não é tão legal assim quando a gente está trabalhando com eletrônica, né? Bom, primeiramente então, deixa eu mostrar para vocês o meu pequeno circuitinho para fazer funcionar aqui o potenciômetro, opa! Que eu espero que vocês gostem e espero que eu não derrube nem quebre nada também, né? Bom, então vamos dar uma olhadinha em como ele funciona. Muito bem então, galera, vamos dar uma olhada nesse circuitinho, esse pequeno projeto que eu fiz, que me ajuda a regular aqui o sensor de posição da borboleta no carro. Bom, primeiramente a gente tem aqui o Arduino Uno, tem vários fios aqui na parte digital saindo para os LEDs aqui indicadores, né? Nós temos os resistores aqui que estão servindo apenas para poder ligar o LED na voltagem correta, para ele não queimar. E aí nós temos aqui os fios negativos, um deles volta para a plaquinha, e o outro vai para o nosso sensor aqui, o potenciômetro, que eu já vou explicar como ele funciona, né? E temos aqui um fio do potenciômetro, que ainda não está conectado no local correto, então ignore as luzes amarelas aí, brilhando do jeito delas, né? Ele não está no local correto, mas ele está indo aqui para a nossa entrada analógica, então aqui embaixo nós temos a entrada, as seis entradas analógicas que podem servir para a gente ler esses valores entre 0 e 5 volts, certo? Porque o máximo que a placa pode mandar de voltagem aí é 5 volts, então ela vai ler entre esses valores. Não quer dizer que ela não possa ler mais do que isso, mas você vai ter que utilizar resistores para fazer isso aí, né? Bom, como funciona o meu pequeno programinha aqui? Para você instalar essa peça no carro, ela tem que ser colocada de um modo que quando você gire ela, você vai utilizar um multímetro, né? E quando você colocar ela na posição corretinha dela, ela vai estar marcando entre 1,1 volts e 1,2 volts, certo? Então, para eu não ter que ficar utilizando o multímetro para ligar ele e tal, aqui eu vou ter que ligar um fio, é lógico, para poder puxar o sinal analógico dele, né? Mas, para eu não ter que olhar no multímetro, eu coloquei aqui esses LEDs para me ajudar a fazer isso aí. Então, enquanto ele estiver a menos do que 1,1, olha só, ele vai ficar piscando aí o LED vermelho, indicando que, bom, não está no local correto ainda, né? Então, vamos colocar aqui o nosso fiozinho analógico, nós vamos colocar na parte do potenciômetro. Esse potenciômetro tem duas saídas, normalmente o potenciômetro tem uma só, certo? Mas eu vou colocar ele aqui no polo dele bonitinho. E aí, eu vou simular aqui a nossa instalação, como se eu estivesse ajustando ele lá no carro, né? Então, olha só, quando eu vou girando o potenciômetro, ele vai aumentando a voltagem dele, e aí, olha, quase, ali na parte verde, o LED verde indica que nós estamos na voltagem correta, entre 1,1 e 1,2. Então, se eu tivesse colocado isso aqui no carro, opa, e ele estivesse encaixadinho aqui bonitinho, eu poderia já parafusar a peça ali, quando ela estivesse na parte verde. É um pouquinho difícil de eu mostrar para vocês isso aí. E aí, apenas por diversão, o resto aqui é aceleração, então ele vai acender os três LEDs amarelos ali, como se estivesse acelerando o carro. Então, isso aí é muito legal. O código é um pouquinho complicado para eu mostrar para vocês agora, mas olha só, nós temos aqui várias coisas lá em cima na nossa parte. Eu mantive o mesmo estilo, tem como melhorar muito esse código, mas a gente pode ver aqui, a declaração das variáveis, aí temos o LED vermelho, o estado do LED vermelho, todos os LEDs aqui, a leitura do pino do TPS, blá, blá, blá. Temos aqui a declaração dos pinos, dos pinos do LED, por exemplo. Temos aqui uma parte de serial, isso aqui é muito importante, eu vou explicar para vocês nesse episódio. Vai ser bem legal para a gente ver a leitura desses dados, porque eu posso verificar esses dados em tempo real, para ver o quanto que está vindo nesse pino aqui analógico, né? E além disso, aí tem algumas contas que a gente vai fazer, vai somar, blá, blá, blá. Temos aqui o teste de voltagem do TPS, nós multiplicamos lá o valor para transformar em 5 volts aqui, para converter para volts, olha só a importância dos comentários aqui, está vendo? E aí nós vamos fazer o teste da voltagem no TPS, ou tensão, né? Eu sempre falo voltagem, mas vocês entendem. E aí se ela for menor ou igual a 1,09, vai piscar o LED vermelho, isso aqui é uma função, e blá, 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 blá. Eu não vou explicar muito desse projeto, porque é algo um pouquinho mais avançado, vocês podem dar uma olhada rápida aí se vocês quiserem refazer, mas vamos dar uma olhada em como vai funcionar aqui um potenciômetro, que é um dos sinais mais simples da gente poder capturar com o Arduino. Bom, galera, então para a gente ver como funcionam esses sensores analógicos, como a gente vai medir esses sensores analógicos, vocês podem ver aqui o esquema que eu vou montar aqui no Circuits I.O., mas eu vou montar na nossa plaquinha de Arduino, né? Nós temos aqui um potenciômetro bem mais parecido com o que você vai encontrar numa loja de eletrônica, que ele é parecido com aqueles dials que você tem para aumentar o volume do seu rádio, alguma coisa assim. Então, nós temos aqui um terminal negativo, está indo para o GND, o outro aqui, o positivo, está indo para os 5 volts, né? Então, cada um dos dois lados aqui mais afastados é onde você coloca a sua energia, né? Entra 5 volts, volta até o terra e nós temos aqui o Wiper, né? Que é o valor de quanto você vai colocar aqui de resistência no circuito, aumentando ou diminuindo o botãozinho e esse fiozinho aqui ele vai até na nossa entrada analógica zero, é uma das seis entradas aqui que a gente tem na plaquinha, no Analog In. Certinho? Então, vamos dar uma olhada nesse circuito aqui com o que eu tenho disponível. Muito bem, então o que eu tenho disponível aqui é o potenciômetro do carro, né? Ele é um potenciômetro de duas saídas, mas não vai mudar em nada na nossa aula aqui. Eu já coloquei aqui a minha saída positiva indo para os 5 volts e o negativo também, dando a volta lá e entrando no sensor. Só falta o nosso fio aqui do Wiper, né? Aquele valor que a gente vai mudar. E aqui eu vou colocar na primeira entrada aqui do potenciômetro para a gente poder medir, né? Por enquanto, o nosso circuito não está fazendo nada porque nós não temos nenhum código. Eu apenas resetei aqui a minha plaquinha colocando o código bareminimum. Então, se você vir aqui na parte do arquivo, exemplos, basics e escolher aqui o bareminimum, você vai basicamente vir aqui com o Arduino sem código nenhum, né? Com o comecinho dele. E aí é só você carregar ele para a placa, a sua placa fica paradinha aqui esperando algum código, né? Só por segurança, como a gente não vai usar muito a placa agora, eu vou apenas desconectar ela aqui do USB. E a gente vai se concentrar na parte do código. Então, primeiramente, nós vamos declarar aqui a entrada do nosso potenciômetro. Então, eu posso colocar aqui a variável para ele, né? Coloquei aqui a variável int, começando com números inteiros, né? Pino pot, que é o do pino do potenciômetro e eu vou colocar igual a A0. Essa aqui é a nossa entrada que está indicada na placa. Se vocês verem na placa aqui, está escrito A0, A1, A2, A3, blá, 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 blá. Você não precisa declarar as entradas analógicas, mas é bom você ter esse costume para não confundir o seu código, né? Então, aí eu vou colocar aqui também alguns comentários. Então, nós temos aqui declarar variáveis, pino do potenciômetro. vou colocar mais também uma variável int de números inteiros e a gente vai colocar valor pot, que é o valor do potenciômetro. A gente vai começar ele em 0. Aqui no nosso setup do programa eu vou declarar o pino pot, que é o nosso pino do potenciômetro, lá, o A0, como uma entrada, input. E aqui no nosso programa principal, eu vou começar agora a ler o nosso pino pot para pegar o valor dele e colocar esse valor na variável valor pot. Então, você se lembra que a gente utilizou no último episódio o digital read para ler os valores digitais? Bom, os valores digitais variam sempre entre 0 e 1, ou tipo, falso ou verdadeiro, ou entre 0 volts e 5 volts. Mas, para a gente utilizar aqui os valores analógicos, a gente só tem que mudar para analog read, ou analog read, né? E a gente vai ler os valores analógicos do pino do potenciômetro que, para a gente ler ele, nós só temos que colocar aqui o pino pot, certinho? Então, isso aqui é a função que lê os valores analógicos do pino que você está buscando aqui. Eu poderia até, ao invés de digitar o pino pot, eu poderia colocar A0 e a plaquinha iria saber de onde ler, certo? Mas isso aqui é a função, nós temos que colocar esse valor dessa função em uma variável. Então, nós vamos colocar aqui no valor pot. Então, primeiramente, vamos lá, colocando aqui, valor pot é igual a analog read ponto e vírgula. Então, toda vez que entrar aqui no programa principal, ele vai ler o valor do pino 0 analógico e colocar esse valor aqui no valor pot. Então, agora é só a gente conectar a nossa plaquinha do Arduino, né? Lógico. E carregar esse circuito, esse esqueminha aqui, né? Para o nosso circuito, para a nossa plaquinha. e pronto, está funcionando o nosso circuito aqui, mas, peraí, como é que a gente vai saber o valor que está indo do potenciômetro para a plaquinha, sendo que não tem como a gente ver esse valor, não tem nada identificando aqui para a gente? Bom, é aí que vai entrar a parte do serial e também do serial monitor. Eu vou mostrar para vocês como que funciona isso aí. Antes da gente declarar as variáveis e as funções para utilizar o serial monitor, que é o monitor da entrada serial, nós vamos aqui, olha só, vamos abrir ele primeiramente, vamos em ferramentas, na verdade, vamos em ferramentas mesmo, e aí nós temos aqui o monitor serial, ele vai abrir uma pequena janelinha que é essa daqui, olha só, no momento a gente não tem nada nela, vou tentar deixar ela fora aqui também da tela, mas assim que o programa começar a mandar os dados do valor pot para a parte serial, a gente vai conseguir ver esse valor ali nessa janelinha aqui, indo que nem doido assim descendo rapidinho. Então, vamos ver como colocar aqui a função para funcionar. Aqui no setup do programa, galera, vou fazer uma coisa também que o pessoal me cobrou bastante aqui, para fazer a indentação do nosso documento aqui, da nossa programação. Além de colocar os comentários e tudo mais, você pode apertar o tab para dar um espacinho a mais assim e fazer o seu programa ficar bem mais legível, né? Então, apertei aqui o tab, a tabulação e nós vamos começar com a função aqui na parte de setup serial.begin Nós vamos colocar um, abre parênteses e digitar 9600 fecha parênteses ponto e vírgula. O que significa essa função aqui? Ele está, essa função está iniciando aqui o begin, a parte de serial, a comunicação serial, que é a, você pode mandar dados por isso aqui, né? a 9600 baldes. Isso aqui é uma, uma taxa de velocidade que eu não sei explicar para vocês direitinho, mas vamos manter aqui em 9600 que é o mesmo que a gente tem aqui na nossa parte do serial monitor, certo? Então, basicamente, quase usa-se sempre aqui o 9600. Muito bem, como, quais dados a gente vai mandar para a parte de serial para a gente enxergar aqui no nosso monitor serial? Bom, já que nós temos aqui o valor pote, né? que está lendo a entrada analógica, eu vou dar um enter aqui e nós vamos colocar aqui, ó, serial.print, certo? Abre parênteses, valor, pote, fecha parênteses e ponto e vírgula. Bom, isso aqui, ele vai fazer o seguinte, no nosso programa ele vai entrar em loop, né? Vai fazer a leitura do, do, do nosso, da nossa entrada analógica e vai imprimir esse valor, vai printar esse valor aqui no nosso monitor serial. Então, ele vai, ele vai fazer esse print de uma forma bem esquisita, mas vocês vão ver, eu vou ensinar como consertar também. Então, nós temos essa função serial print, legal. Vamos carregar isso aqui para a placa e depois de carregar, uou, olha só o que está acontecendo aqui, o nosso monitor serial está ficando doidão, caramba. Bom, ele está lendo os valores do nosso potenciômetro, se eu tentar colocar aqui para vocês sem atrapalhar muito a câmera, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, provavelmente não, né? Eu vou tentar colocar ele aqui no primeiro pino e tentar modificar aqui a aceleração da borboleta. Vocês podem ver que ela chega até, parece que mil e vinte e pouco ali, não dá para entender muito bem o que está acontecendo, mas ele trava no valor quando eu acelero ela no máximo, né? Eu acelero, eu aumento a resistência do potenciômetro. Bom, vamos consertar isso aqui, está muito bagunçado. Nós podemos utilizar aqui a função println. O ln significa imprimir em uma nova linha, ele vai colocar esse valor no serial monitor e depois vai pular uma linha e vai dar um enter no final, né? Então agora sim, vamos carregar esse código para lá. A plaquinha demora um pouquinho, mas finalmente coloca o código ali. E, opa, olha só, está um pouquinho mais legível. Galera, o Arduino consegue fazer uma leitura de milhares de vezes por segundo desse sensor, então, das entradas analógicas. Então agora, se eu segurar aqui, o nosso ponto, agora o serial monitor está atrapalhando, espera só um minutinho, pronto. Nós podemos ver aqui que se eu colocar a nossa entrada analógica no pino do potenciômetro, eu posso ver que ele está meio que normalizado ali no nosso serial monitor, né? Ele está mais ou menos em 12 ou 20 e pouco ali. E a partir do momento que eu acelero, vamos tentar acelerar aqui, para que lado? Acho que é para cá, isso. Olha só, nós estamos subindo ali o valor dele até o máximo de, deixa eu ver se consigo mexer isso aqui, o máximo de mil e vinte, mil e vinte e pouco, mil e vinte e três, mais ou menos. Então, isso aqui é a nossa leitura analógica. Todas as entradas analógicas leem de zero até mil e vinte e três. O que significa isso aqui? São mil e vinte e quatro valores, que é muito valor para você trabalhar aí, mas eu vou ensinar também como transformar isso aqui em algo útil, porque a gente não está fazendo nada, só estou lendo aqui o valor do potenciômetro e além disso, está rápido para caramba, né? Vocês poderiam também, olha só, adicionar aqui um pequeno delay, vamos adicionar depois da parte serial, só para ver como é que funciona, delay de talvez dez milissegundos. Vocês já sabem como fazer a função de delay, então eu vou apenas subir ela para a plaquinha para a gente dar uma olhada. Olha aí, com a função de delay, as leituras se tornam um pouquinho mais fáceis de ler ali, mas ainda está muito rápido, você pode atrasar um pouco mais ainda essas leituras, o que vai tornar o código um pouco mais lento, a função de delay não é ideal para fazer isso, mas pelo menos para a gente ver se está funcionando, funciona muito bem. Olha lá, agora sim dá para a gente enxergar ali os valores passando na tela, né? Então, olha só, aumenta até mil e vinte e três, parece que mil e vinte e três é o máximo mesmo, e aí a gente tira essa interferência que estava causando ali uma leitura incorreta. Muito bem, agora a gente vai ver como trabalhar com esse valor para talvez acender aqui um LED dependendo do valor do potenciômetro, isso é muito importante. Bom galera, então agora que a gente sabe como pegar as leituras aqui do nosso potenciômetro e transferir elas para o nosso programa, a gente vai poder utilizar elas agora para fazer alguma coisa diferente ao invés de apenas mostrar ali os valores no nosso monitor serial, né? Nós vamos pegar aqui os valores do potenciômetro que a gente vai poder modificar girando ele para acender um LED com uma certa variação na intensidade da luminosidade dele. Essa intensidade vai variar de acordo com o potenciômetro, então a gente vai estar basicamente controlando a luminosidade do LED utilizando a função do Analog Write. Vou colocar aí a função para vocês verem daqui a pouquinho, mas eu acho que já dava para descobrir isso aí, né? Porque nós já utilizamos a Digital Read para ler os valores digitais e também a Digital Write para escrever esses valores de High ou Low. Agora com o Analog Write a gente vai poder colocar um valor de 0 até 255, ou seja, são 256 valores, para a gente poder fazer contas ou condições, como eu já falei, né? E nós vamos utilizar esse valor para acender um LED de uma forma variável e controlável também. Muito bem, então. Esse aqui é o circuito que a gente vai montar. Nós já tínhamos aqui o potenciômetro com o lado dele indo para os 5 volts, o outro lado para o negativo, né? E o meio dele, que é o nosso valor, indo para o analógico 0, a nossa entrada analógica. Aqui está de ponta cabeça, mas tudo bem. O que a gente vai adicionar no nosso circuito é um LED. Bom, vocês se lembram que no nosso primeiro episódio eu falei para não ligar o LED separado aqui da entrada número 13? Isso porque a entrada número 13 já tem um resistor para poder diminuir a voltagem para ele poder funcionar sem queimar, certo? Então, como nós iremos utilizar o nosso LED em uma outra entrada, a gente está utilizando aqui o positivo dele, indo até a entrada número 13. Essa entrada número 13 ela tem um Tio aqui, eu já vou explicar o porquê, né? Nós estamos também utilizando aqui vindo do polo negativo, né? Um resistor. O resistor não tem lado para você colocar a polaridade dele, mas ele vai diminuir a carga até ela voltar a zero aqui para o Terra para não queimar o LED. Então, ele vai ser ligado apenas com o tanto que ele precisa. O resto vai ser dissipado em calor aqui com o resistor, certo? Bom, depois eu falo mais sobre os resistores, mas vamos dar uma olhada aqui no circuito real com o Arduino. Bom, então, esse aqui é o mesmo circuito que a gente viu agora na página do Circuits I.O., mas com o nosso Arduino de verdade, né? Os três fios aqui do potenciômetro já estão no lugar correto e nós temos também o fiozinho indo para o LED aqui na porta número 3 que tem aqui a parte PWM e um tilzinho, né? Um pequeno risquinho que está aparecendo ali na frente dessa saída. Esse daqui vai no positivo do LED e aí retorna para o negativo através do resistor, certo? Então, até aí, tudo bem? O circuito é bem simples. Nós ainda não mexemos nada no nosso programa, mas eu já vou explicar o porquê. Bom, quando a gente faz a leitura digital ou a escrita digital do valor, nós apenas podemos colocar nada de voltagem ou 5 volts aqui na parte digital. Só que esses pinos que tem um til aqui, eles podem mandar esse sinal de 5 volts ou 0 volts muito rapidamente. Eles podem desligar e ligar o sinal formando uma... basicamente uma saída analógica, que é uma saída que varia a sua tensão de acordo com o tanto que você colocar, né? Mas como ele faz isso? Como ele liga... Por exemplo, se ele passar 50% do tempo ligado e 50% do tempo desligado, ele vai criar uma média luminosidade, um valor de metade do que ele poderia fazer. Eu vou mostrar para vocês como que funciona, que eu acho que é bem mais fácil eu mostrar, né? Bom, essa luz do Arduino está piscando que nem louco aí, porque ela está mandando ainda os dados em serial aqui do nosso último código, né? Então, se eu conectar aqui no nosso potenciômetro, a gente pode ver ali os valores alternando entre 0 e 1023, que é o máximo, certo? Todos os sensores analógicos vão fazer a leitura de 0 a 1023, ou seja, 1024 valores aí para você utilizar, certo? Bom, então agora vamos modificar aqui o nosso código para incluir o LED, né? Vamos colocar lá números inteiros, né? A variável int E aí eu posso colocar aqui pino, LED Muito bem, vocês podem ver aqui, ó em números inteiros pino LED é igual a 3, né? O nosso terceiro pino aqui E eu coloquei aqui uma descrição pino do LED PWM para a gente lembrar que ele é uma uma saída analógica Agora nós temos que declarar essa saída aqui junto com o nosso pino do potenciômetro E aí, tudo certinho Agora nós temos aqui o pin mode pino LED output Output é saída vocês já sabem disso Bom, e aqui no nosso programa principal a gente tem já aqui o analog read fazendo a leitura do pino a 0, né? O nosso pino analógico aqui do potenciômetro e colocando esse valor de 0 a 1023 na nossa variável valor pot que está armazenando o valor do potenciômetro Muito bem Qual função a gente irá utilizar para fazer esse LED acender? Nós iremos utilizar, é claro a função analog write ou seja, write é escrever o valor do nosso valor pot aqui no pino do LED Então, eu tenho que colocar aqui escrever o valor no pino LED certo? Vírgula Qual vai ser o valor? Valor pot Obviamente Mas não tão obviamente assim porque se eu utilizar essa função do jeito que ela está aqui ele vai tentar escrever o valor de 0 a 1023 no LED e os LEDs ou as saídas analógicas elas só saídas analógicas não as saídas digitais PWM elas só aceitam um valor de 0 a 255 o que são 256 valores certo? E é claro de uma forma muito simples se eu dividir 1024 valores por 4 eu vou ter 256 valores então nós temos apenas que fazer uma continha de dividir aqui colocando o valor pot no valor do potenciômetro dividido por 4 e agora sim nós podemos subir esse código para o nosso Arduino muito bem então galera dá uma só uma olhada no nosso LED que começa a acender de uma forma meio aleatória mas vocês podem ver pelo nosso monitor serial que o valor está indo para ele só que está bem bagunçadinho ali está o valor do potenciômetro e a partir do momento que eu começo a acelerar ele aqui começo a aumentar a diminuir a resistência dele vocês podem ver que o LED vai começar a acender um pouquinho mais forte essa variação está ocorrendo aqui nesse sensor certo? esse daqui é um potenciômetro diferente de um potenciômetro comum então pode ter alguma discrepância no valor dele eu posso colocar aqui no outro pino a gente pode testar também para ver esse pino aqui é um pouquinho mais ele está mostrando ali um valor de 1 que seria o nosso 0 e vamos tentar acelerar aqui um pouquinho olha só aí sim a gente consegue uma leitura um pouquinho mais precisa certo? então dá para ver aqui que funciona muito bem o nosso código bom então acho que deu para a gente ver como que funciona essa parte da leitura analógica e como a gente pode passar esses valores para acender um LED por enquanto mas no caso do potenciômetro a gente tem três polos o negativo o positivo e o que indica o valor quando a gente gira ele mas como que a gente conecta esse tipo de sensor aqui que é basicamente um resistor térmico no caso desse sensor de temperatura d'água ou então no caso desse fotoresistor que muda a resistência de acordo com a luz que só tem dois polos como que a gente vai ligar isso aí na plaquinha bom eu tenho aqui um conector para me auxiliar nisso mas a gente ainda vai ter dois polos para mexer aqui é claro eu vou mostrar para vocês também como fazer a leitura desse tipo de sensor muito bem então nesse caso nós iremos utilizar aqui o fotoresistor que é um dos sensores mais comuns que você pode encontrar também ele só tem dois polos não importa qual lado que você utilize né mas nós temos que alimentar ele aqui com 5 volts por exemplo e aí depois disso nós vamos ter aqui um resistor que vai baixar a nossa voltagem até que ela volte ué está vindo para cá não está vindo no GND bom se nós já temos aqui um fio indo para o ground que é o nosso terra nós podemos também passar um fio daqui para cá porque vai ser o terra também certo bom onde que nós vamos medir esse sensor aqui se eu medir desse lado da entrada eu vou sempre estar medindo o valor máximo que é de 5 volts e se eu medir aqui perto da nossa saída eu não vou conseguir medir o valor porque ele já vai ter ido embora para o nosso terra bom nós temos que colocar essa medida nós temos que fazer essa medida aqui do valor na segunda perninha no encontro entre o resistor e o nosso resistor bom os dois são resistores né mas um é um fotoresistor então eu vou colocar aqui um fiozinho amarelo para a gente indicar bom vocês viram que eu não mudei nada no nosso circuito eu apenas retirei o nosso potenciômetro e coloquei essas duas pecinhas aqui mas nós temos o mesmo tipo de ligação uma parte positiva a outra negativa e uma do valor indo para o analógico zero então nós não vamos nem modificar o nosso código bom galera então aqui no nosso circuito vocês podem ver que está tudo funcionando igual estava antes né nós temos aqui agora o nosso fotoresistor que está medindo a luminosidade aqui do ambiente e o valor que ele está colocando no nosso circuito está sendo passado aqui para o LED bom mas é o mesmo código do potenciômetro aqui como é que está funcionando bom todos os valores todos os sensores analógicos mandam um valor de zero até 1023 então não importa qual tipo de sensor o que eu vou fazer agora é cobrir o nosso sensor com algo escuro olha só como ele sente a luminosidade né se eu me aproximar dele aqui com algo escuro ele vai aumentar a sua resistência e vai deixar menos voltagem passar por ele menos tensão e esse sinal é enviado depois para o LED pelo Arduino então o mesmo código que a gente tem aqui funciona também com esse sensor de luminosidade bom vou colocar aqui o monitor serial para vocês darem uma olhada no valor que ele está colocando aí no nosso LED né aqui é o valor de zero até 1023 mas vocês podem ver que ele está bem baixinho se eu começar aqui a esconder esse sensor ele vai chegando quase perto de zero então é bem baixinho mesmo aqui o quanto ele consegue chegar né se eu retirar aqui um pequeno filtro que eu estou colocando aqui por causa da luz olha só o quanto que o valor pula ele começa a ir bem mais alto e o LED também vai começando a se acender ainda mais é lógico que eu não vou chegar com a lâmpada bem aqui no meio da câmera mas deu para entender como ele funciona bom galera e no caso do nosso sensor aqui de temperatura que é basicamente um resistor que varia de acordo com a temperatura bom nós colocaríamos aqui um dos polos dele no positivo e o outro polo indo aqui para o meio da leitura e aí um resistor para diminuir a carga para voltar para o terra aqui do nosso circuito que é a mesma coisa que vocês viram aqui com o fotoresistor certo o código também é o mesmo mas como o sensor de temperatura aqui funciona diferente do fotoresistor não vai ter como mostrar ele em funcionamento aqui porque eu teria que ter talvez água quente mas a gente pode ver que ele parece que está mudando a nossa leitura ali bem devagarzinho bom vocês conseguiram ter uma ideia de como funciona e agora eu vou mostrar apenas a diferença entre acender um LED com esses valores do sensor e a gente pode também digitar algum valor aqui por exemplo eu poderia colocar 255 no analog write que é o valor máximo do LED vamos tirar aqui o monitor serial vou subir esse código para a placa opa errinho meu aqui eu tenho que colocar também o pino LED primeiro e aí vírgula e também o valor então eu vou colocar o valor de 255 no pino LED e depois que o código é executado pronto agora o nosso LED está no máximo aqui não dá para perceber muito pela câmera mas ele está aceso ao máximo se eu colocar um valor de metade disso aí 127 por exemplo ele vai ficar um pouquinho menos aceso aqui na câmera não dá para perceber muito mas se eu colocar um valor muito baixo como por exemplo 10 é assim que o código compila dá para a gente perceber que o o LED na verdade ele não está abaixando a luminosidade dele ele está piscando tão rápido que a gente não consegue enxergar cada piscada e isso aí é um fenômeno pelo qual a gente consegue enxergar essa mudança na luminosidade que é a persistência da visão então nem o nosso olho nem a câmera consegue enxergar quantas piscadas ele está dando ali por milésimos de segundo se eu colocar o valor de 1 que é um valor bem próximo de desligado a gente vai ver o LED bem fraquinho mesmo quando ele tiver compilado o código olha só bom galera então como vocês viram é muito fácil a gente trazer essa informação do nosso mundo físico através dos sensores para algo programado pela gente também voltar para o mundo físico lógico através de acender um LED tudo bem a gente só tem um LED por enquanto mas eu vou tentar buscar mais algumas coisas e aí você pode utilizar a posição do potenciômetro para escolher o quanto você vai acender o LED por exemplo ou então a temperatura de alguma coisa você poderia fazer um medidor de temperatura que acendesse um LED vermelho se algo estivesse muito quente ou um LED azul se estivesse muito frio e aí é claro como vocês já sabem como pegar esse valor utilizando o Analog Read vocês podem fazer qualquer tipo de conta com a variável que ele vai mandar ali no nosso exemplo a gente no final dividiu o valor por 4 para ele baixar de 1023 para 255 que é os 256 valores que o LED pode aceitar certo? então eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas sobre essa parte se vocês tiverem dúvidas não hesitem em colocar aí nos comentários eu vou tentar fazer o meu máximo para ajudar vocês e eu acho que por esse episódio é só se vocês gostaram deixa o gostei que vai ajudar bastante na divulgação da série e também do canal e a gente se vê numa próxima aula certinho? falou galera valeu! tchau 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 tchau